Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, mais uma vez com vocês, Wagner e Duarte, trazendo aqui boas novas. Tem muita gente me perguntando como participar das promoções, como obter os links com os produtos que estão em descontos, me perguntando também sobre os vídeos que a gente está dando prêmios neles. Então gente, é o seguinte, quem quiser obter os brindes, as promoções, descontos, tem que assistir os vídeos, tem que fazer as pesquisas e a busca, senão como é que vocês vão achar os vídeos coringas? Os vídeos coringas, vocês tem que assistir do início até o fim, sem pular nenhuma parte, aí vocês vão ver que o vídeo vai soltar uma matéria, vai ter um link aí, vai explicar direitinho, vai favorecer você ganhar o prêmio. Assim como também participar do nosso Instagram, tá? Quem participa do nosso Instagram, curte, compartilha, marca as pessoas lá, tem grande possibilidade de ganhar os produtos, premiações e descontos do Guarani Auto Peça. Então não perca tempo, vá logo ao site do YouTube, compartilhe, pesquise sobre os produtos e também no Instagram do Guarani Auto Peças. Não perca tempo, te quero ver lá e bora lá para as promoções e brindes.